Antes eu queria dizer que tem uma cena pós-crédito bem engraçada do Saitama se olhando no espelho para ver como ele fica de peruca. Vamos agora a repercussão do que o povo achou do terceiro episódio da segunda temporada de Nupushman. Esse usuário aqui disse que o que está salvando o anime é o plot, a comédia e o Saitama, e que a Amo como Garou pareceu muito poderoso durante todo o episódio, então o Saitama sem querer achou ele e deu uma surra nele em questão de segundos. Esse outro disse que houve o melhor em relação ao episódio anterior, mas que ainda tem muitos efeitos de borrões. E as lutas ainda estão muito curtas. E eles botaram tanta coisa nesse episódio que algumas coisas pareciam não se encaixar. Além disso, a música estava muito ruim. Poderiam ter usado música melhor para as cenas de luta do que piano. Aqui mais usuários reclamam do ritmo rápido demais do episódio e da câmera está tremendo para se tornar mais difícil de ver a animação. Também reclamaram porque a cena em que o Garou mostra o dedo, não foi mostrada no anime. Mais gente disse que esperava mais da segunda temporada mas está tudo indo morro abaixo. Mas teve gente também dizendo que gostou da animação, que achavam que depois do episódio 2 iria ficar ruim, mas gostaram. O usuário também disse que sente como se ele estivesse um animador diferente para as cenas do Garou, pois essas cenas não tem uma animação tão ruim quanto as outras. Enfim, a recepção para esse episódio foi bem mista, com mais gente reclamando do que elogiando, mas sendo o Onipus não podia ser até com a animação de palitinhos que a gente ia assistir, pois vale lembrar que a webcomic original não era nenhum exemplo de bons traços. O cheio é um animador, o que é um animador diferente para as cenas do Garou, mas não era um animador diferente para a animação de palitinhos que a gente ia anunciar. Obrigado.